Fala galera, aqui é o Balto, aqui é o Balto Play com mais um vídeo direct aí pra fazer mais uma invasãozinha e olha a base que veio, a base do Obama galera, essa base aqui, eu já sei que eu já invadi essa base, mas não lembro como que é, então vamos ver junto aí que a gente vai levar essa base, então já se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com o amigo e galera, ganhe seu dinheirinho aí, ganhe seu dinheirinho aí, porque eu tava conversando com o chegado meu, ele mostrou a conta que tinha pagado 50 contas, eu falei, cara, já falei pra você usar Kawai na descrição e o cara não acredita, o cara duvida, aí ele falou que vai usar, vamos ver mesmo, né, porque se ele usar ele consegue 50 contas no mesmo dia ali, porque é só você assistir vídeo e convidar outros amigos, então baixe na descrição aí galera, Kawai e assista o vídeo e convida outros amigos. Eu peguei C4 aqui ó, mas parece que nem vai precisar, eu peguei no automático já, acostumei que todas as bases pede C4, quase todas né, pede C4, eu já peguei C4, mas não vai precisar véi, que da hora, vamos lá ó, passar uma tocona do Batman, cadê a porta, nem tinha a porta aqui véi, cadê a porta do trem? Aqui ó, a porta é aqui ó, a porta do trem é ótima, vai deixar eu descer, deixa eu descer, então vamos quebrar aqui galera, eu realmente não lembro se essa base é boa, deixa nos comentários aí se alguém lembra que eu invadiu essa base aí né, então ó, temos estes baúzinhos, vamos pôr pro chão essa base, vamos pôr pro chão aí ó, porque o trem tá doido véi, e vazio! Que que é isso galera, está vazio ó, um bloczinho aqui, madeira pode vir, né, essa tá dura e quem sabe não ache outra aí ó, começou bem, continue, continue assim, mais coisa boa pra nós, esse carro já tá ali no meio do caminho, uh, mais madeira, vou deixar essas madeiras aqui ó, qualquer coisa eu venho pegando elas tá? Ó, os zumbis já estão aqui véi, vocês já estão aqui, meu, eu acabei de chegar na base, e vocês já estão ali, vai que que é isso véi, que loucura foi essa? Ó, roupa aí ele tá rasgando, ih, ó, já vim com roupa militar, eu esqueço de trocar essa roupa véi, você tá muito doido, por enquanto fica aí ó, qualquer coisa a gente pega essas madeirinhas aí ó, beleza, vamos quebrar e vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar a outra! Ó, ó, mais uma glock, mais uma glock, quer abrir esse daí também? Ah, olha isso daí, vamos pegar, vou pegar cenoura, não sei se vou pegar cenoura, né, eu já ia pegar cenoura, mas não sei ainda, não sei, não sei, entre aquela madeira e a cenoura eu vou naquela madeira ali, viu? Ó, quatro pilhas, ó, um pingo de gasolina, e já estão vindo, e já estão vindo aqui ó, agora vai juntar todo mundo né, agora vai juntar, só que volta vai o que ó, vai no pipoca aqui pra ser mais rápido, o que aqui é sem rolação galera? Aqui a gente parte pra ação, ó, olha lá, esse carro te dá, detona essa, 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 essa zumbisona louca aí, véi, vamos quebrar aqui Ó, aqui já veio um tanto de tempo, vou organizar ó, 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 mais pilha, alumínio, você, né, por enquanto é isso daí ó, por enquanto é isso, ó, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, detone, detone isso aí, ó, vem aqui, Você, deixa eu começar a colocar uns trem na motoca, ó, e conseguimos muita coisa top, hein, não gastei gasolina, ó, não gastei gasolina, não gastei C4, né, consegui umas gasolina, e conseguimos aqui ó, arma, arma, pilha, ó, pra você ver aí ó, ó, já enchi, já enchi ali, que que é isso, véi, curti a base, ó, então aqui ó, vamos pegar o que eu quero nesse baú aqui ó, eu não preciso voltar nele ó, então desse baú eu levo isso, não preciso voltar mais Nesse daqui, tá, hum, eu pegaria esse bilhete vermelho, você, tá, e não quero mais nada aqui, não preciso voltar, aqui não quero nada, aqui nada, aqui madeira eu vou voltar pra pegar, não quero essas pedras, ah, cenoura eu vou fazer isso daqui ó, só completar essas, e não vou levar mais nada de cenoura não, tá, ah, aqui, Vou deixar você e você, né, e aqui tem uns itenzinhos aqui ó, que eu posso fazer isso aqui, né, e vamos ver quantas madeiras eu levo aqui ó, cadê as madeiras? Aqui, né, deixa eu ver o que que eu posso Deixar a patarão, eu vou deixar a placa, que eu não tô usando muita placa, tá, mas a placa é boa, leve, tá, ah, vou deixar isso aqui que eu também tô bem, mas leve, tá, leve parafuso também, ah, e eu vou deixar vocês dois aqui, levar essas madeiras, e acho que é isso, é isso galera, vamos pra base Desta forma aí ó, conseguimos bastante itens da hora, olha só, caraca, velho, então a base é muito da hora, não gastamos C4, tá, nem veio a terceira horda ali, não gastamos muita arma, aqui não tinha nada, tinha que confirmar, não gastei muita gasolina, porque eu consegui gasolina, e veio uma basezinha com bastante, aí que eu gosto, tá, economizei C4, consegui coisa boa, Uh, maravilha, 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 vamos embora aqui ó, dar uns negócios para os invasores, não se esqueça que se você quiser dicas de invasão aí galera, vai na playlist do canal, tem lá a postila, ali eu te dei 2.0, já soltei vários vídeos lá, com várias dicas de como fazer invasão, melhorar a base, o que que dá para os invasores, como achar itens bons, como sabe o que a base tem, já fiz lá muitas dicas, tá, tem coisa ali que eu nem faço, Mas eu sei como que faz, já dei dica lá, tá, então vamos aqui ó, dar para os invasores, ó, o que que você gosta de madeira? Ó, ele gostou de madeira, de 20? Ó, gostou de 10 madeiras, vamos dar essas madeirinhas presas aí ó, e vou chamar eles de volta, e torcer, e torcer, para vir missõezinhas fáceis, ó, lembrando ó, que para você fazer isso daqui ó, acima do level 150, e daí que você vai conseguir fazer as invasõezinhas aí, ó, já estão aqui? Caramba, isso é rápido demais ó, reciclar 3 armas, matar o boss da fazenda, ó, matar 3 touros, achar cachorro, e fazer a roupa militar, então fazer a roupa militar, colocar a arma para reciclar, e aqui ó, só limpar a fazenda galera, que se eu tiver sorte aí, eu já pego 2 cachorros, sensacional demais, a gente correr para trás, atrás da próxima invasão, se você gostou, deixe seu like, eu sou o Balto, e te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana, no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais para cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro para ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais para cada amigo que você convida. Então clique na descrição galera, para você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai para ganhar dinheiro, você cria sua conta galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, para você ser liberado para ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta, vai estar a moedinha lá na sua conta, você clica nela, e vai estar uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, e você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um, você vai ser liberado para ganhar dinheiro, você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo, e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo, e sacando na sua conta bancária, e ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.